Galera, mais uma vez a Square Enix vai trazer coisa boa pra gente e dessa vez é um remaster que tinha sido vazado e foi finalmente confirmado aqui pra gente. E é um remaster de ouro, galera, de ouro em todos os sentidos. Fica comigo no vídeo que eu vou te contar toda essa história agora. Fala meus caros, eu sou o Otávio e você está no canal GameShark BR. Galera, esse ano de 2022, como eu sempre digo, toda vez, está ótimo para os RPGs e mais uma vez um RPG que havia sido vazado anteriormente agora está sendo confirmado. Tem a confirmação, já havia uns rumores maiores agora desde o mês passado, desde o mês de julho, mas hoje foi confirmado com um trailer de anúncio que Tactics Ogre Reborn está entre nós e vai ser lançado em 11 de novembro desse ano, tá galera? E é um remaster, galera, baseado no Tactics Ogre Let Us Cling Together de 2011, que é um jogo de PSP. Também é um jogo muito bom. E realmente esse remaster, galera, é um remaster de ouro, porque ele está muito bem feito. É claro que não é um remaster feito no estilo HD 2D, que vai ficar no estilo do Triangle Strategy, não. Ele mantém a sua engine gráfica mesmo, que foi usada lá no PSP, que é a marca da série mesmo, que é a marca da série, a marca de Final Fantasy Tactics também, por exemplo. Mas ele também, de outra forma, ele é um remaster de ouro também, justamente por conta do preço que a Square Enix vai cobrar por esse remaster. Então antes da gente seguir aqui, galera, já deixa o like e a sua inscrição aqui para esse canal, porque aqui é a casa dos RPGs e toda vez que surge uma notícia nova, uma curiosidade, ou mesmo dicas aí para você do mundo dos RPGs, a gente traz aqui. Seguindo aqui, o Tactics Ogre Reborn, ele já tinha vazado várias vezes aí, antes do anúncio oficial, né? Ele inclusive vazou na própria PlayStation Store. São várias coisas que estavam lá e depois eles correram para tirar essa página, mas depois que já tinha sido pego, né? O que a gente não tinha, a gente tinha várias imagens, o que a gente não tinha era um vídeo mesmo, e o vídeo saiu nessa madrugada, a Square Enix postou esse vídeo, e realmente, galera, é para deixar a gente muito feliz, porque os vazamentos estão se confirmando, e isso vai trazendo, vai se aproximando para o momento em que finalmente vai ser anunciado, galera. É questão de tempo, galera. Eu já disse, não é mais se vai acontecer, mas sim quando vai acontecer, que vai ser o anúncio de Final Fantasy Tactics, né? Isso só para falar no estilo do jogo tático, do RPG tático, porque a gente está aguardando também o anúncio de Final Fantasy IX Remake, né? Mas, com todos os atrasos que aconteceram com a Square Enix, com certeza ela teve que rever muitas datas, né? Ela está trazendo vários remasters aí, e novidades, né? Como o Final Fantasy VII Rebirth, o novo Crysis Core, né? Refeito aí para a nova geração. Então, ela teve de rever todas as datas, né? O próprio Forspoken, que é da Square Enix, ele foi empurrado várias vezes aí a data de lançamento, até que agora está para o início de 2023, vamos ver se mantém dessa forma, eu creio que sim. Mas, o Tactics Ogre Reborn, cada vez que um desses é confirmado, dessa vez o Tactics Ogre, a gente fica mais satisfeito e feliz. Mas, é um jogo, galera, que ele já está disponível para pré-venda, tanto na Playstation Store como na Steam. Na verdade, o site oficial diz que na Steam, ele já está com a pré-venda rolando, né? Tem até uns bônus aí da pré-venda. Só que a página da Steam ainda não foi criada. Então, ainda não tem a página da Steam para o Tactics Ogre Reborn. Mas, na Playstation Store tem. O outro motivo desse ser um remaster aí de ouro, galera, é justamente o preço. Primeiro, ele é um remaster de ouro, porque é um remaster de um jogo muito bom. E, realmente, parece que está bem legal, está bem feito, mas, querendo ou não, galera, é um remaster, né? E o preço dele está R$ 249,50 na versão standard, na versão base mesmo. E R$ 299,00, ou seja, R$ 300,00 na versão premium. Então, galera, para você ter uma ideia, ele está saindo com o preço, por exemplo, do Spider-Man Remaster do PS5, que vai sair para a Steam por esses dias, tá? É remaster também, de qualquer maneira, mas, é claro, é um remaster pensado baseado num jogo de uma nova geração mesmo, tá? É um jogo do PS4 que foi remasterizado para o PS5, e agora eles estão otimizando ele para o PC. E, pelo que se fala, ele está muito bem otimizado no PC, tá? A ponto de que quem tem o PC mais fraco aí, um i3 da vida, consiga rodar. Geralmente, a gente sabe que os remasters da Square Enix têm um problema, que eles não são bem otimizados, né? Então, isso pode se tornar um problema aí, no momento em que a gente tiver esse lançamento, mas, eu realmente estou achando o preço de 250, uma pedida muito alta, realmente. E, realmente, a galera está tendo que abrir a carteira com vontade mesmo, porque são vários jogos, galera. Está bem difícil, e essa é a política que eles iam adotar mesmo, colocar os jogos AAA deles a 60 dólares, que são os 350 reais, e os 49 dólares, 50 dólares, né? Que são esses 250 reais para jogos remasterizados, né, galera? É complicado, né, Square? Mas, o que tem de novo, realmente, desse remaster de ouro aí? Está com esse preço de ouro, né? Tem alguns aprimoramentos visuais, aprimoramento sonoro, design de jogo, a pixel art parece estar mais detalhada, né? Então, dá aquela sensação de preservação do que era a pixel art do jogo de PSP, mas aprimorada para ficar bem nas telas em HD, né? A interface do usuário também está em alta definição, então, está muito bem desenhado. Está fácil de entender as informações, pelo que a gente vê nas imagens, pelo que a gente vê do trailer também. E tem melhorias no som, porque os diálogos agora são totalmente dublados, então, e tem duas dublagens, tem vozes em inglês e japonês, para jogo com essa pegada de dramas políticos aí, tem uma dublagem bem feita, se a dublagem chegar no nível do que era a dublagem do 12, que pegava todas as nuances de cada região ali, sotaques, enfim, vai ficar um negócio bem legal. Então, eu falo do Final Fantasy XII justamente porque a gente tem a equipe toda do Final Fantasy XII atuando nesse game, né? A série Yogre foi criada pelo Yasumi Matsuno, né? Que criou o mundo de Ivalice para Final Fantasy Tactics, Final Fantasy XII, e a composição também é do Itoshi Sakimoto, que regravou aí toda a trilha, né? Usando uma orquestra, então o negócio deve estar lindo demais. No trailer a gente já percebe como está muito bem feita a melodia do trailer, a pegada de Tactics Ogre é uma melodia mais sinistra, assim, mais de tensão, né? Tem algum pequeno alívio, mas é uma carga dramática em cima dela, que realmente deve estar muito legal. E vai ter novas músicas compostas por Tactics Ogre. O sistema de batalha foi totalmente redesenhado, né? Então, assim, parece estar mais bem feito, mais elegante, parece estar bem melhor para o usuário. E a IA foi melhorada, então teve uma significativa em melhoria aí na inteligência artificial dos inimigos, né? Que eles agora vão mudar melhor a tática aí, dependendo do layout, do campo de batalha, do estado da batalha. Então vai ficar bem legal também. Jogabilidade também teve melhorias para ter um ritmo de batalha mais rápido, salvamento automático, fizeram uma revisão dos controles. Então, realmente, galera, parece ser um remaster que foi feito com muito boa vontade mesmo. E como bônus da pré-venda, se você comprar essa versão premium na pré-venda, você vai ter uma mini trilha sonora digital do Tactics Ogre de 1995. Mas é claro, né? Fica aqui a crítica com relação ao preço, né, galera? E, pelo que eu vi aqui, não há certeza se a gente vai ter legenda em português, né? Então já é mais outro... Talvez... Não vou dizer que é um complicador, mas fica a crítica aqui em cima disso. Beleza, galera? E, é claro, não deixe de se inscrever no canal para continuar recebendo notícias sobre os RPGs. É claro, as curiosidades, as listas que eu sempre estou postando aqui durante a semana. Beleza, galera? Eu já estou aguardando vocês para o próximo vídeo. Então, um forte abraço e até lá!